oi oi janelinhas oi oi janelões está começando mais um vídeo do nosso canal janela do riso meu nome é gabriele mas vocês podem me chamar de gabi ou de gabi e eu sou vovó mas pode me chamar de vovô e esse daqui sorrindo do lado é o zé risadinha que está muito feliz porque durante o vídeo vão aparecer vários comentários e no final ainda tem nosso momento salve janelinhas isso ai vovô janelinhas gente se vocês quiserem que o seu comentário apareça aqui na nossa tela igual a esse comentário bem bonito bem fofo aqui é só comentar nas nossas redes sociais ou no nosso instagram ou na nossa fanpage eles vão estar aparecendo aqui em alguma parte aqui da tela tá bom e no vídeo de hoje tem mais uma receita de slime bom a receita de hoje é de slime de sabão e papel higiênico e hoje é o vovô que vai fazer a nossa receitinha de slime e ela começa agora vamos lá bom gente vamos começar com o sabão agora um pouquinho de água boa vovô gente eu tô acompanhando o vovô eu acho que até agora ele tá fazendo tudo certinho agora vamos para o papel higiênico boa vovô boa vovô o senhor lembrou muito bem vovô nossa vovô tá com uma boa memória cortar os pedacinhos bem pequenininho cortando não esquecer de cortar os pedacinhos bem pequenininho bom eu acho que a nossa vovô vai ficar com uma boa textura né e como vai agora o senhor vai mexer vou botar um pouquinho de corante boa vovô corante acho melhor colocar com cuidado vovô agora vamos mexer e mexe 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 para a receita de slime do vovô se vocês quiserem ver outras receitinhas de slime do vovô é só clicar nessa bolinha branca que vocês já vão direto para os vídeos do vovô não é vovô? vovô ama fazer slime ele adora agora vamos botar um pouquinho de cola só um pinho e essa cola a gente achou para um precinho bem pequenininho não foi vovô? foi baratinha 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 gente vocês podem usar a cola que vocês tiverem em casa e se vocês quiserem assistir vídeo de slime sem cola é só clicar nessa bolinha branca que está aparecendo aí em cima boa vovô o senhor não quer perder nenhuma gotinha de cola né? até o seu risadinha está dando risada agora agora vamos dar mais uma mexidinha mexer mexer e mexer para pegar a cor não é vovô? isso 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 agora vamos para o nosso ativador com uma colher com uma colher boa vovô leia colher gente o vovô utilizou um ativador caseiro que a gente já ensinou a fazer aqui no canal e você pode aprender exatamente vocês podem aprender a fazer esse ativador caseiro oi 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 está chegando lá é só clicar nessa bolinha branca mais um pouquinho de ativador só um pouquinho e vamos mexer e vamos começar a fazer este no canal esse é oi 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 não é garrafo e oi 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 Boa, vovô! Parece que o senhor realmente conseguiu, hein? Quer dizer, tá conseguindo! Olha, que chique! Olha pra isso, que beleza! Fica aqui! Ah, vovô, parece que até o vasinho tá correndo! Ah, mas é risadinha! Tu tá rindo, hein? Bom, gente, aqui está o resultado do nosso slime. Olha como ficou chique! É, vovô, eu acho que o senhor deveria ter deixado ela descansando um pouquinho mais, mas o senhor não resistiu, não foi? Não foi não, foi ela que não resistiu! Ele é bem louco! Olha como tá chique toda! Ah, vovô, mas ela ficou legal, hein? Só a cor não, e a consistência também, olha! É, vovô, sem dúvidas a nossa slime está esticando, mas o senhor deveria ter deixado ela descansar um pouquinho mais, mas se coloca a nossa slime! É, vovô, o senhor gosta de brincar de slime? Gosto! Ó, ó, ó! Vô, eu posso brincar também? Pode! Legal! Olha só, gente, eu gostei do resultado da slime do vovô, a cor ficou maravilhosa, ficou um azul incrível! Olha só isso, gente, eu super amei! Olha! Tá fazendo clique, tá esticando e tá super aprovado! Vamos agora pro nosso momento salve janelinhas! E aí 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 Se inscreva no canal.